Boa tarde, Gazeta Entrevista começa mais uma edição nesse dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um para a comunidade católica é um dia especial porque é o dia que se celebra a lembrança de São Pedro, não é isso? O homem que diz que tem a chave do céu, vamos ver se ele é generoso esse ano e não deixa um verão assim tão intenso não, porque calor demais também é danado, mas olha, falando a respeito de verão e de um verão não tão intenso assim, o diretor-presidente do Deracre fica arrepiado, porque ele gosta mesmo é de sol forte para poder fazer com que as máquinas e homens que vão se espalhar aí por todo o estado com esse investimento aí nos ramais aconteça, né? E é com o presidente, diretor-presidente do Deracre que nós vamos conversar agora, o Petrônio. Petrônio, boa tarde e seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? Boa tarde a todos aí do Gazeta Entrevista. Bom, Petrônio, eu vou já conversar com você a respeito da importância do dia de ontem e o que vocês planejaram a partir de ontem, mas tem algumas situações e que eu tenho sido abordado por muita gente e eu acho que é importante o governo falar sobre, né? Tem algumas pessoas que estão lembrando a respeito daquele problema que o governo de Gladysson Cameli apontou logo no início da gestão dele a respeito das máquinas que eram, que pertenciam ao Deracre, pertenciam ao poder público, várias secretarias que estavam fazendo trabalhos em propriedades privadas, abriu-se uma sindicância, uma investigação, tem muita gente perguntando, e aí, Itaão, em que pé que ficou aquilo? Você pode nos orientar, afinal de contas, que fim deu aquela situação, ô Petrônio? Itaão, faz um ano que eu estou aqui, vai fazer um ano, o que a gente conseguiu fazer? Recuperar algumas máquinas que estavam até em propriedade privada, mas estavam estragadas, a gente abanhou todas essas máquinas que estavam todas dispersas aí no Estado, né? E colocamos para dentro o Deracre, que já era inservível, que muitas delas não tem utilidade, acabou indo com inservível, a gente vai preparar um leilão, e as que estão com condições de manutenção, a gente está colocando para fazer a manutenção, né? Esse, no início do governo, o governador colocou o Deracre para ser responsável por recuperar essas máquinas e botar elas para operar novamente. Então, isso a gente está fazendo esse processo, inclusive, só tem um processo de licitação agora grande de recuperação de máquinas, né? De manutenção, para a gente poder colocar essas máquinas antigas que ainda têm vida útil para poder operar, né? E também, não só essas máquinas estavam perdidas aí em todo o Estado, mas também as máquinas que estavam em grande... Tem algumas prefeituras que têm várias máquinas que estão em cima do topo, que a gente fala, né? Elas estão paradas no município, porque o município não tem condições de arrumar, não tem condições de botar ela para operar. A gente também está disposto a recolher, estou conversando com os prefeitos. O que tiver para recolher, para a gente colocar, recuperar esse patrimônio do Estado e colocar para operar é melhor ainda, porque senão ela acaba se perdendo lá, né? O Petrônio, e a pergunta é inevitável. Que garantias que o governo dá de que essas máquinas que foram entregues ontem, que foram apresentadas ontem, não terão destino semelhante, Petrônio? Qual foi a vacina que vocês aplicaram à gestão? Três vacinas. Primeira, a padronização das máquinas. É muito fácil identificar as máquinas que estão do governo agora. Isso, na verdade, a gente tomou como exemplo o Exército, né? Hoje as máquinas do Exército são todas camufladas, não são amarelas, né? Então a gente tem a padronização da máquina, igual o secretário de infraestrutura colocou ontem na fala dele lá no evento da entrega das máquinas. Então essas máquinas são facilmente identificadas. Posteriormente, eu já estou preparando um edital aqui para a gente poder fazer monitoramento por satélite delas, né? Isso é... Empresas grandes, de alto padrão já trabalham nisso, então eu estou preparando esse edital para a gente poder fazer o monitoramento delas por satélite, né? E para a gente estar com essa... com controle total dessas máquinas. Além disso, o governo tomou a decisão de ficar essas máquinas no Deracro para manter a manutenção em dias, para a gente não perder as garantias, ganhar uma vida útil nessas máquinas mais longas, né? Para a gente manter, eu vou colocar uma equipe à disposição, full time, para controlar a manutenção dessas máquinas, né? E para a gente estar trabalhando, para essas máquinas terem a vida mais longa possível para estar trabalhando e atendendo a população. Bom, Petrônio, ontem foi um dia que vocês... Há algumas divergências de números, não sei, são 90 máquinas, 88 máquinas, 100 máquinas. Quantas máquinas foram e qual é o foco do trabalho que elas vão fazer? É ramal mesmo? Assim, tem algumas emendas de compra de equipamento que tem em andamento. Essa é uma emenda de bancada da gestão passada ainda, que foi recuperada, né? E foi conseguido comprar e fazer chegar no Estado. Teve um esforço todo do governo para não perder essa emenda. Igual a emenda dos 94 milhões de ramais também, que é o mesmo esforço. A gente conseguiu recuperar, fazer a licitação, comprar as máquinas. Teve o problema de orçamento desse ano, a aprovação do orçamento, o atraso desse orçamento. Quando liberou, a gente foi para Brasília. Na verdade, o governador foi especialmente lá para o Márcio Bittar, mais a bancada, para ver se liberava esse dinheiro e conseguiu essa liberação. E teve todo o esforço em pagamento da contrapartida para a gente chegar com essas máquinas hoje no pátio do Derape. E com isso, qual que é a programação? Essas máquinas, elas são especificamente de terraplanagem. É moto niveladora, reta escavadeira, caminhão caçamba, pá carregadeira e escavadeira hidráulica. Então, ela é voltada a fazer terraplanagem, que é o serviço que se enquadra no serviço de ramais. Então, ela vai ser distribuída nas cinco regionais e para a gente estar apoiando os serviços, os ramais, que o ramais é de responsabilidade da prefeitura constitucionalmente. Então, a gente vai estar apoiando as prefeituras com ação direta. O Derape, que vai estar botando as máquinas juntamente com os prefeitos parceiros, ele trabalhando com a patrulha dele e a gente, em paralelo, trabalhando com a patrulha do Derape, para a gente conseguir fazer o maior número possível de ramais. Qual é a meta de vocês, Petrônio? Só aqui em Rio Branco, já foi divulgado, se a memória não está falhando, dois mil quilômetros de ramais. No estado todo, o que vocês estão pretendendo fazer até o final desse verão? No estado todo, a gente tem aproximadamente, que esse número é bastante variável, que ele muda de ano para ano, mas aproximadamente 15 mil quilômetros de ramais. Com o programa Ramais do Acre de 2019, 2020, em 2020, a gente chegou, com a parceria com as prefeituras de execução direta do Derape, em aproximadamente 7 mil quilômetros de raspagem, de melhoramento. Porque tem vários serviços que você pode fazer no ramal. Você tem o melhoramento, você tem o pissarramento, tem alguns pontos críticos. A meta é fazer bem mais que isso, é fazer todos os ramais eixos. O governo tem que dar condição ao produtor sair da região que ele está. Então, é trabalhar nos ramais eixos para fazer um serviço com um pouquinho mais de qualidade, dar condição daquilo ser trafegável o máximo possível. E a meta é fazer, no mínimo, 10 mil quilômetros de ramais juntamente com as prefeituras. Ô Petrônio, e municípios como Porto Acre? Eu considero o município de Porto Acre um município muito atípico. O prefeito daquela cidade é, na verdade, uma espécie de gerente de projetos de assentamento. A cidade é plena de projetos de assentamento e alguns são federais. Mas, digamos que o DERACRE não tem como atuar lá, teoricamente, mas como é que vai fazer em projetos de assentamento federal? Isso já está resolvido também? Então, essa questão faz uma superposição. A gente tem que conversar com o Intra. Eu acho que o direito de trafegabilidade das pessoas, eu não posso fazer investimentos no sentido de fazer infraestrutura no ramal. Mas o melhoramento, que é fazer a raspagem, dar o acesso aos assentamentos, a prefeitura tem obrigação de fazer em todo o município. Independente se é, ela não vai deixar a população nela isolada e amíngua lá no interior. Então, a gente vai entrar apoiando as prefeituras, principalmente Porto Acre, que é um grande produtor. e eu fico, vamos dizer assim, é o prefeito que ele ganha uma eleição e ganha cinco municípios para gerenciar, né? Separadamente, né? Então, a gente vai apoiar ele lá, igual apoio o ano passado. O ano passado ele conseguiu fazer quase todos, uma raspagem, um melhoramento em quase todos os ramais de Porto Acre, com o convênio que a gente fez, o apoio que a gente deu. E esse ano, com certeza, a gente vai conseguir também apoiá-lo para ele estar atendendo a população lá. Bom, Petrônio, e falando, nós estamos falando de Porto Acre, né? De forma mais pontual. E como é que está a situação em outros municípios? Tarauacá, Feijó. Não sei se vocês têm a previsão de chegar também nos mais isolados. Como é que está isso aí? Tá. Até agora, a gente estava atuando com as máquinas que a gente tem, vamos dizer assim, as máquinas velhas, a gente estava dividindo aí, tinha um trator em Tarauacá, um trator em Feijó, apoiando os prefeitos lá, fazendo algumas melhorias. A prefeita de Tarauacá até postou bastante, o Jesus, o deputado, postou bastante ações lá que eles estão fazendo, com apoio do Deracre. Em Cruzeiro do Sul, a gente já fez quase 100 quilômetros de ramais com as próprias máquinas lá, apoiando a prefeitura também. Mâncio Lima, a mesma coisa, tem uma máquina do Deracre apoiando a prefeitura. Rodrigues Alves. Então, assim, na verdade, praticamente todos os municípios, nós estamos com máquinas cedidas à prefeitura para fazer essas manutenções de ramais. Já foi feito bastante coisa, Rio Branco, Plácio de Clácio, a gente acabou de fazer oito pontes lá, com doação de madeira do IMAQ, mais um ramal Novo Horizonte, uma recuperação. E em Sena Madureira, Petrone? Sena, a gente está com a licitação de quase oito milhões, para fazer os pontos críticos dos ramais lá. Temos também, acabamos de fazer o tapa-buraco da Mário Lobão, agora a gente vai fazer uma manutenção, deixar aquela estrada bem trafegada, bonita, para receber a futura licitação da ponte. O Petrone, Petrone, ontem você estava lá no evento, você viu representantes da comunidade lá de Sena Madureira, é claro que há um componente político por trás, mas isso aqui não é o nosso ponto da conversa. Mas tem um aspecto do que a comunidade falou, do que os representantes falaram, que tem a ver com o seu trabalho. Eles falaram, inclusive aqui na TV Gazeta, que o governo retirou as máquinas de Sena Madureira. Queria que você aproveitasse a oportunidade e explicasse essa situação. Em quais circunstâncias vocês retiraram as máquinas de Sena Madureira? E retiraram mesmo? E por quê? O que aconteceu é assim, todas as máquinas que estão em Sena está com a concessão vencida, né? O prefeito até mesmo falou em reuniões passadas que o Estado não dava o apoio necessário à Sena para poder fazer os ramais, né? Teve uma entrevista aí que ele falou que mandava uma mixaria de dinheiro e tal. Mas isso aí eu não quero entrar nesse mérito. O que a gente tomou a decisão é, tem máquina no topo, que é aquela situação que eu falei de manutenção, a gente precisa fazer a manutenção dessas máquinas. Sena era um dos municípios que tinha mais máquinas do Estado. Não vai ser retirada essas máquinas, pelo contrário, a gente vai colocar mais máquinas lá e mais investimento, né? Só em ramal e na estrada Madureira do Bom, vai ser investido 12, 15, quase 18 milhões em Sena, só em ramais, entendeu? Além das máquinas em recurso próprio que a gente vai colocar lá para poder estar fazendo, apoiando os produtores lá da região. Há algum aspecto pontual para que Sena Madureira tenha recebido tantas máquinas, como você falou? Foi um dos municípios que mais recebeu máquinas. Por que isso? A produção lá justifica? Posso trazer qual foi o aspecto pontual que aconteceu, né? Essas máquinas estão lá faz algum tempo. São máquinas que dá para a gente recuperar e colocar ela para rodar, entendeu? De maneira que atenda mais, amplie mais a população, né? E aí eu não sei qual foi o critério passado para estar com essa quantidade de máquina lá. Em Sena Madureira, aquele problema de máquinas do poder público trabalhando em propriedade privada era muito presente? Você sabe me dizer? Não, não sei. Não posso te falar. Eu estou aqui há oito meses, né? Na verdade, eu estou colocando o negócio para rodar e eu estou sem retrovisor. Tá certo. Petroni, nós vamos fazer um intervalo agora E nós vamos voltar com o diretor-presidente do DERAC Eu queria que ele iniciasse o próximo bloco Porque é o seguinte, o verão já está aí, batendo na porta Aliás, o mês de junho já foi um mês relativamente seco Então, o que o DERAC fez, o que o governo do Acre fez para obedecer à burocracia e à legislação no que se refere à licitação para começar o verão tremendo a terra aí nas estradas Acre adentro Nós vamos fazer um intervalo e vamos continuar a conversa com Petroni o diretor-presidente do DERAC aqui no Gazeta Entrevista